Fala galera, aqui palhares falando, beleza? Hoje vamos começar aqui mais um unboxing Mas hoje vamos de Mini Racers Encontrei essa cartela aqui muito top Com 3 miniaturas da linha Head Racing Só que Mini Racers Vocês sabem que eu não coleciono a linha Mini Da coleção da Mattel Até tenho comprado algumas miniaturas Eu tenho algumas, vou depois mais para a gente estar mostrando para vocês também Mas comecei até empolgado por essa aqui Eu já tinha até mostrado para vocês A única miniatura que eu tinha Antes que eu tinha comprado até para o meu filho Foi essa miniatura aqui do Jackson Storm E era a única que eu tinha E motivado por essa belezinha aqui Resolvi começar a comprar aqui algumas miniaturas para estar mostrando para vocês Olha aqui a cartela aqui atrás Mostrando as 3 miniaturas E seguindo o mesmo padrão As 3 miniaturas Head Racing que tem Na coleção da Mattel São 6 miniaturas São o Jackson Storm Lightning McQueen Cruz Ramirez O Matt Sally E o Francesco Bernoulli São as 6 miniaturas Então vamos estar abrindo aqui E vamos comparar até com as outras miniaturas Que a gente tem da linha 1x64 E vamos começar pelo Fica mais curioso de ver o Matt Que eu não tenho Matt Da linha Head Racing 1x64 Então vamos começar por ele A miniatura por ser uma escala bem inferior Bem menor a miniatura A gente já vai ver menos detalhe Trouxe aqui a luz mais para perto Mas com o tamanho da miniatura Ela é bem bonitinha Olha o melhor amigo do McQueen Bonitinho E essa miniatura eu não tenho na escala 1x64 O Matt na linha vermelha Vou colocar ele aqui Agora vamos pegar A Sally A correira Aqui o segredinho da Porsche É bem bonitinha Ela é até bem parecida Com a escala 1x64 A minha escrita aqui Carreira Detalhe Da placa De tudo Cano de descarga Muito bonitinha E aqui essa A gente já Consegue comparar Com a escala 1x64 Que eu tenho Essa escala 1x64 E essa é a miniatura 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 Até a frente é bem parecida Olhando assim de frente É muito parecida Agora a traseira Também é parecida O que não está aparecendo Essa parte aqui Está tipo um aerofólio E nessa aqui Não tem Mas quando ele descarga Os faróis traseiras Ou lanterna Traseira O número da placa É igualzinho 301 PCE É o mesmo número de placa 301 PCE Bem bonita Vou colocar aqui A mãe e a filha E Para mim A miniatura mais bonita Que eu tenho De head Racing É uma queen E esse pack De coelho Eu tenho Ela é muito bonita Adoro esse Rush Tees Aqui da frente Nessa linha É muito bonita Lateral também Bem bonito Estilizado Uma queen Do carro e zoom Esse até Mesmo sendo Um mini racer Está bem detalhado Bem bonito Rush Tees Vem todos os detalhes E vamos comparar Aqui com a escala maior Parecido Muito parecido A frente É muito parecida Até os Olhos São parecidos Lateral Nota 10 Nota 10 Essa é uma linha Muito legal Também de colecionar Tem várias vantagens De colecionar Essa escala Aqui menor Esse mini racer As vantagens É Para guardar É mais fácil É mais barato Só para vocês Terem uma ideia De comparação De preço Ele costuma ser Mais ou menos A metade do preço Dessa escala maior Aqui Da escala 1.55 Então São várias vantagens E ele tem bastante Também Vendendo Costuma até Eu costumo até Achar mais Desse mini racer Vendendo Do que Da escala 1.55 Até a rodinha Muito parecida Lightyear Bem detalhado Muito top Muito top Então Vou mostrar aqui Para vocês Quais são Os carrinhos Aqui Quem quiser Quem quiser Ver no detalhe Mais os carrinhos Da escala 1.55 Eu tenho alguns vídeos Mostrando eles Que eu fui achando Eles esse ano Um dia achei um Um dia achei outro Então eu tenho alguns vídeos Mostrando Vou mostrar eles aqui De pertinho Rápido Para vocês verem Esses são os Da escala 1.55 Que eu tenho Faltam dois Para completar Essa linha E agora Miniracers E faltam três Para completar Bota dez Pessoal Quando eu abri o vídeo Quem não viu Ainda vê lá O vídeo Eu falei Gostei tanto Da embalagem Que eu até Guardei a embalagem Consegui colar Ela de um jeito Bem bonitinha E eu guardei Porque eu achei Muito linda Essa embalagem Desses dois Eu consegui guardar Muito top Pessoal Obrigado Quem curtiu o vídeo Deixa aquele like Compartilhe com os amigos E valeu Fui